Olá pessoal, tudo bem? Eu sou o Bruno, educador físico do SESC Sorocaba, e hoje estamos aqui para falar um pouquinho sobre o surfer. Essa modalidade acaba de se tornar um esporte olímpico. E nada melhor do que conversarmos com alguém que entende, que é especialista do assunto. Hoje, traremos aqui o Silvano Alves. Silvano, é um prazer ter você aqui com a gente hoje. Gostaria que você contasse um pouquinho da sua história, da sua experiência no santo. Olá Bruno, é um prazer estar aqui falando um pouco dessa modalidade, que amo tanto. Eu que nasci numa cidade que não tinha praia, vim de Minas Gerais, águas famosas. E aí meus pais se mudaram para Vertioga, onde a história do surfer para mim começou. Eu tinha por volta de 11 anos, e a curiosidade é que tinha um local que eles vendiam sardinhas, e tinha umas caixas de isopor muito grandes. E nessa época eu tinha um primo que já pegava a onda, e eu ia com ele, mas eu não tinha prancha que eu conseguia surfar. Daí eu e meu irmão, a gente pegou essas tampas dos isopor, que eram grandes, e a gente começou a ir para a praia com essa tampa de isopor. E ali tentava brincar, ficar de pé sobre aquela prancha, né? Que era a prancha da época. Então começou assim, a gente ficava com a barriga toda vermelha, porque o isopor é muito poroso, e a gente tinha essa dificuldade, mas queria estar ali de qualquer jeito. Então eu estava todo ralado na barriga, né? E aí com o tempo a gente conseguiu comprar uma prancha, e foi se aperfeiçoando um pouquinho. E eu fui gostando demais de estar ali no mar, de pegar onda. Saía da escola e ia para o surf, né? Os momentos que eu tinha lá. E tinham alguns campeonatos em Bertioga, e aquilo me chamou muita atenção, os campeonatos de surf, eu comecei a ver e quis também participar. Isso me fez evoluir bastante, assim, porque eu já comecei a surfar um pouco tarde para a geração, né? Hoje eles começam com cinco anos, quatro, dois anos de idade, e tem meninos já surfando. Então eu tinha que evoluir para alcançar o nível daqueles caras lá que começaram a me chamar muita atenção. Eu queria ser igual a eles, né? E aí eu evoluí rápido, comecei a competir nos circuitos estaduais, amador, brasileiro, comecei a viajar o Brasil inteiro, competindo. Daí surgiram alguns títulos, né? Campeão brasileiro, amador, alguns títulos na região, vice-campeão paulista também amador, bicampeão agora jaense, em Bertioga a gente conquistou bastante títulos, assim, nas categorias. E aí comecei, fiz as viagens para fora do país também. E comecei a aguardar aí, vamos dizer assim, a carreira profissional. Fui até onde deu. Fui espremendo ali. E aí chegou um momento que eu precisava decidir. Acabei fazendo a faculdade, na época. E tive a oportunidade de competir no circuito brasileiro universitário. Aí eu fui campeão paulista universitário e em seguida campeão brasileiro. Era um carro zero de premiação. Foi muito legal, deu uma motivada a mais. Continuei competindo, até depois sair um pouco para dar as aulas. Eu desvinculei um pouco a questão do surf, né? Então começou isso, esse amor pelo esporte. O surf me encantou muito com aquela coisa maravilhosa de deslizar sobre as ondas, né? Então foi uma alegria imensa poder desenvolver a habilidade para surfar. E hoje eu faço isso muito prazer. Onde eu vou, tem onda. Não tem, está pequeno. Eu não estou reclamando de nada. Porque é tão gostoso, né? Praticar esse esporte. Puxa, que legal. E aproveitando a nossa conversa, você pode contar um pouquinho como surgiu o surf, a história do surf? Tinha um capitão da Bahia Britânica, né? Ele navegava por diversos oceanos. E uma dessas ele atracou no Arquipelo Havaiano. Então ele, ao chegar lá nas ilhas, né? Ele observou um grupo de nativos deslizando sobre umas ondas lá. Um esporte pra ele que até então ele não sabia, não conhecia. E estavam eles, estavam essas pessoas lá se divertindo. Eles, pra eles, era uma festa. Juntava aquele monte de gente na praia. E viam os reis, principalmente é por isso que é chamado esporte dos reis, né? Ele observou essa alegria. Isso foi lá em 1770. Então é bem antiga. Já havia relatos que essa história do surf tinha começado na Polinésia. Tinha relatos, alguns estudos contam que também no Peru, nos países africanos ali. Mas a mais aceita culturalmente é a questão da história do surf no Havaí. Que é onde realmente ele se desenvolveu. É a cultura esportiva do surf, né? E a curiosidade, assim, das pranchas na época é que eles tinham um ritual. Eles iam na mata, assim, por exemplo, escolhiam uma árvore. Não era qualquer árvore, né? Pra eles tirarem aquela árvore da natureza, eles tinham um ritual. Tipo, pediam como se fosse uma autorização pra natureza. Cortavam aquela árvore gigante. E era uma prancha que, por exemplo, tinha uns 7 metros de comprimento. E precisava, pesava mais ou menos uns 70 quilos, vai. A prancha deles na época. E juntavam muita gente pra levar essa prancha lá pro mar. E eles acabavam subindo nessa prancha, de algum jeito, que eles moldaram lá. E todo mundo se divertia. Como eles chegaram a essa história de desenvolver uma prancha? Como eles viviam da pesca ali, toda vez que eles tinham que sair do mar pra ir até a praia, com os peixes que eles pegavam, às vezes o mar tava um pouco alto, as ondas estavam altas, quer dizer, eles acabavam tendo que pegar o barco e ir junto com a onda. Então, eles, nos começos ali, eles tiveram muitos acidentes e tal. Mas, pro outro lado, eles perceberam que era uma alegria aquele negócio do barco. Ir junto com a onda, sem precisarem rimar. Daí foi surgindo essas questões da prancha, de desenvolvimento da prancha, né? Puxa, que legal! E sobre os materiais e os equipamentos? Eles evoluíram muito no Brasil. Você pode falar um pouquinho sobre isso? Então, Bruno, como eu contei um pouco da história lá do surto na Bahia, e a evolução das pranchas, no Brasil teve o seu momento de evolução, né? Lá na década de 30, mais especificamente, ali em Santos e São Vicente, que tinha os irmãos, os amigos, Osmar Gonçalves e Joa Rafa, e Silvio Malzoni também, três amigos, que observaram uma revista que falava como fazer uma prancha, né? E aí eles pegaram e desenvolveram, os três lá começaram a desenvolver uma prancha. E formaram realmente. Daí começou a evolução do equipamento do surf no Brasil. Aí na década de 50, já no Rio de Janeiro, os caras já estavam surfando. Mas ela realmente iniciou a questão do equipamento evoluindo, aqui no nosso litoral paulista de Santos e São Vicente, onde esses caras desenvolveram esse equipamento aí, deu super certo. E com o imenso litoral que a gente tem, foi rapidinho para essa evolução acontecer, né? Uma história muito bacana. E faz parte aqui do nosso estado, aqui em São Paulo, onde tudo começou no Brasil. Bacana, né? Olha, muito interessante mesmo a história do Brasil no surf. E como o Brasil se desenvolveu tanto desde então. Você pode falar um pouquinho sobre o Gabriel Medina? Então, aí, com toda essa evolução, né? A gente teve o ápice, assim, do nosso país, com o título mundial. E até então, o nosso país não tinha um campeão mundial de surf. Por mais que existiam muitos atletas muito bons, de gerações e gerações aí, desde o Peterson Rosa, Fábio Bandeira, Peque Paderates, foi havendo uma evolução. E ansiava-se por um campeão mundial no nosso país, né? E ainda não tinha. Chegava perto, até que Gabriel Medina, que foi o nosso campeão mundial, o primeiro brasileiro a ser campeão mundial. Isso em 2014. Foi uma alegria imensa. Daí pra cá, o esporte cresceu mais ainda, ficou notório em todo o país, que a modalidade tinha ganhado força, né? Estava expandindo muito, muitos adeptos. Então, pra gente, pra quem gosta de pegar onda e vivenciar a dificuldade, que era o preconceito, esse título mundial, ele trouxe diversos acontecimentos bacanas, assim, mesmo na questão de trabalho, né? De desenvolvimento comercial, industrial, dos equipamentos. Tudo isso trouxe uma evolução muito grande a partir desse título do Gabriel Medina. Nosso país enxergou diferente um pouco o surf, que está em construção, né? No Silvano, ouvimos falar muito sobre o Brazilian Storm, ou Tempestade Brasileira. Você pode falar um pouquinho sobre esse termo? E ficou, assim, mais evidente o nosso país como uma potência do esporte. E desde essa época que eu comentei, do Fábio Boveia, até com o Padaratos, uma geração muito boa de surfistas, mas que ainda não tinha atingido o ápice, assim, de dominar, vamos dizer assim, né? O que veio acontecer a partir dessa geração, Medina, logo em seguida o Adriano de Souza também foi campeão mundial, em seguida mesmo, em 2015, ele já foi campeão. E não só ele, mas outros brasileiros todos chegando nas finais. Hoje, se você pega o ranking mundial, nós temos três brasileiros liderando, Gabriel Medina, Ítalo Ferreira e o Felipe Toledo. E aí o que acontece? Os gringos apelidaram a nossa equipe, vamos dizer assim, dos surfistas brasileiros, como Brazilian Storm, que é a tempestade brasileira. Só que essa tempestade, ela está demorando a passar. Por quê? Tem muito cara bom vindo, após essa geração, provavelmente isso vai perdurar ainda, com uma equipe tão boa que a gente tem. Tanto que a expectativa aí, que dure bastante. E os gringos ficam ansiosos para que australianos voltem a dominar, americanos, mas o Brasil está lá, firme e forte, os brasileiros tornam-se. Queria agradecer, Mício, por ter aceito o nosso convite e participar desse bate-papo super gostoso, falando um pouquinho sobre o surf, sobre os Jogos Olímpicos. E agradecer você também que nos acompanhou durante esse tempo. Muito obrigado, pessoal, e até a próxima. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Tchau, tchau.